Bom dia família, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia Estamos saindo aqui de Jurerê, deixamos filhotes com os avós Porque hoje eu tenho uma visita agendada na indústria da Essential Nutrition Quem conhece? Coloca um eu conheço aqui na descrição E a primeira parada para conhecer a indústria vai ser na Palhoça Aqui em Florianópolis Fica mais ou menos uns 50 minutos de Jurerê por conta do trânsito, não é amor? Isso, e agora hoje é segundona, né? É, vai existir Segundona, agora é oito e pouquinho do amanhã Oito horas, exatamente oito e um Isso E aí é a hora que o pessoal tudo também está saindo para trabalhar Então eu acho que nós vamos pegar bastante movimento aí, né? Principalmente na parte ali... Na beira-mar Beira-mar É Isso Aí fica com a gente que vai ser uma visita bem bacana Vocês vão conhecer junto com a gente também, tá bom? Isso aí Até mais Tchau 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 Dos anos, né? Que a gente está aí no mercado com a Essentio Nutrition E a gente começou num papo, num lugarzinho pequeno Então foi indo aos pouquinhos, a gente fazia, sei lá, 20 latinhas por vez Era uma colinha que a gente achava o máximo Que legal Aham E agora a gente veio aqui e a gente pegou esse feeling da Farma E fizemos como se fosse um ambiente farmacêutico aqui dentro Então a gente tem temperatura controlada A gente tem controle de qualidade de todas as nossas matérias-primas Então a gente, se quiser colocar um laboratório farmacêutico A gente tem, a gente pode Porque a RDC não te obriga a você ter todo esse cuidado Toda essa temperatura controlada e tudo mais Então aqui fica a nossa parte de almoxarifado Então tudo que entra pra nós, a gente tem essa dose aqui E a gente evita o contato externo Por exemplo, de matérias-primas que são mais delicadas Então a gente tem essa estrutura assim Transportadoras, a gente valida todas elas Então os nossos produtos não tem glúten, não tem lactose Então a gente evita ao máximo trazer um caminhão que tenha trigo A gente faz uma validação bem específica mesmo pro fornecedor Então aqui a gente pode andar um pouquinho Aqui fica todo o nosso estoque Então fica todas as matérias-primas que a gente usa pros nossos produtos Fica tudo nessa parte aqui E a gente tem uma cabinezinha aqui Que a gente pega uma amostragem dessas matérias-primas que chegam E a gente faz uma análise de controle de qualidade Lá no nosso próprio laboratório Então pra ver se essa amostra tá adequada Se a gente pode usar, se não pode Pra aprovar, né? E também Essa parte aqui Além da gente ter os nossos estoques armazenados certinho aqui A gente organiza o nosso fluxo de produção A gente recebe uma grade de produção durante a semana Dependendo do nosso fluxo aí de vendas A gente, ah, essa semana a gente vai fazer cacau whey, caputino, colágeno Então a gente programa essas produções E já deixa tudo aqui certinho Pra gente entrar com elas ali dentro Então tudo que vai na mistura A gente deixa aqui prontinho pra ser produzido O pessoal da Amacharifado que faz isso Eles conferem lote a lote E a gente produz ali Até aqui tem um novo galpão Que a gente pode olhar Antes a gente nem tinha esse galpão Agora a gente Aumentou A gente teve a necessidade Porque já não tinha mais espaço Não tinha onde colocar Então Olha só Só de lata Só de lata Caraca Isso aqui é só embalagem A gente, assim Como não tá mais cabendo nem aqui A gente tem umas matérias Tem algumas aqui Isso é bom É, então Ainda mais nessa época do ano, né? Que é uma época mais de correria Então a gente teve que aí Deixar nossos estoques bem equipados Olha só Olha só Essa semana também Aham Verdade, né? E em função de Processos de pandemia, né? Vocês também tiveram Por exemplo Tivemos Problema com fornecimento Tivemos Principalmente matéria-prima, né? Lata Porque teve uma Muitas metalúrgicas pararam De fabricar Dificuldade com matéria-prima também Não Foi Ainda agora Que tá voltando Assim aos poucos Dessa questão da matéria-prima Porque a gente teve muito problema Com papelão A gente não tinha caixa de papelão A gente não tinha lata Por isso esse estoque enorme A gente não tinha É o mesmo de que nascei Ah, exatamente Foi bem complicado Não tinha Sem previsão Ou a gente tinha matéria-prima E não tinha embalagem Então foi uma época Bem conturbada Assim Rótulo também Algumas coisas deram uma Dificultou assim Pra gente Assim, bastante Mas ainda assim A gente conseguiu Conseguiu se virar Conseguiu Não foi nada E lá atrás É o produto acabado Que a gente vai ver Então não tem essa mistura Também de matéria-prima Com o produto acabado A gente tem que deixar O máximo organizado possível Só que às vezes Acontece de Ter mais espaço Ter que improvisar Tem que improvisar É legal Até pelo fluxo Isso Fica mais melhor Aqui só entra E lá só sai Isso Exatamente Então aqui é a nossa Linha de produção Então Tudo que a gente vai produzir Durante o dia Fica separadinho aqui E a gente entrega Para os meninos Pelas empilhadeiras Que a gente tem ali Então Lá dentro A temperatura ainda é mais controlada A gente tem de 14 a 16 graus Então é uma temperatura bem controlada A umidade é controlada Todas as salas Tem termigrômetro A gente mantém Tudo bem certinho Para não ter nenhum problema E aqui também a nossa doca Ela tem aquelas portas herméticas Então sempre que alguém abre lá dentro Aqui tem que estar fechado Para não ter também essa contaminação A gente consegue dar maior vazão A gente consegue dar maior vazão Em torno de 10 mil latas Por dia E em um ciclo A gente consegue misturar 500 quilos Em 5 minutos Então é uma coisa muito rápida Caramba A gente tem um misturador O Eirish Que ele consegue fazer essa mistura Com muita rapidez Aqui basicamente Vocês já pegam E recebem Toda a matéria-prima de vocês Tudo já em pó Pronto E aqui só faz a mistura Conforme as receitas Faz a mistura lá em cima E depois desce E rapidamente desce Para invasar Isso Essa é uma linha automática Porque ela está interligada Então toda a presagem lá em cima Está interligada aqui embaixo Então os meninos pesam lá em cima Apertam no botãozinho E esse pó desce Diretamente aqui para invasar Até a gente for E a gente vai lidar Bom dia Conseguem dosar A quantidade de cápsulas Para colocar no potinho E também É o mesmo esquema A gente controla o peso Ver se está tudo certo Para não ir cápsula menos Então a gente tem esse cuidado também Então o potinho vai passar por aqui Aqui vai lacrar Que a gente tem um forninho Que a gente fala Vai lacrar com o lac E aqui também a gente já vai ter os potes Para ir na outra faixa Não é que a gente faz ômega Faz crio Faz Mais gama lift Várias cápsulas Que a gente consegue fazer Tem uma análise também Do controle de qualidade Para ver se Tem a quantidade de proteínas Que a gente está oferecendo no rótulo Se tem fibras Se tem análise de cinza De unidade Então a gente não libera nada Sem ter esse o áudio primeiro Então por isso que fica aqui O armazenadinho Antes da venda É tudo certinho Então é um trabalho bem manual Bem criterioso Então a gente também faz o controle Se realmente tem aqui As sete gramas que é para vir Se não vem A gente manda de volta Então é tudo bem Bem criterioso Sente É tudo bem Isso é super Sente Tchau, tchau. Tchau, tchau.